Oi Fabiano, oi Adriana, boa noite pra vocês, boa noite a todos. Olha, após investigação, a polícia prendeu em casa, no bairro Recanto, um dos suspeitos de participar desse assalto a estudantes em uma galeria no centro de Cachoeiro. Segundo a polícia, o homem confessou com detalhes a participação no crime que aconteceu por volta das 8 da manhã de terça-feira em uma galeria no centro da cidade. A camisa utilizada no crime foi encontrada na casa do suspeito. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver a correria e o momento em que o jovem de 22 anos cai ao ser atingido depois de tentar impedir a ação dos criminosos. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro e precisou passar por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado. Segundo a polícia, o segundo suspeito já foi identificado e detém extensa ficha criminal e que vai representar junto à justiça pela prisão preventiva dele ao término do inquérito policial dentro de 30 dias. O suspeito preso foi autuado pelos crimes de roubo consumado e tentativa de homicídio tentado e roubo qualificado. Ele foi transferido para o centro de detenção provisória de Cachoeiro e será apresentado em audiência de custódia junto à justiça. Agora, gente, olha, a Prefeitura de Cachoeiro adotou novas medidas para prevenção e enfrentamento da emergência em saúde pública por conta do coronavírus. O horário de funcionamento administrativo dos setores municipais será de meio-dia às seis da tarde. Algumas secretarias funcionarão em sistema de rodízio em escala diferenciada. Os servidores e empregados públicos municipais ficarão de sobreaviso, podendo ser convocados a qualquer momento para as ações necessárias ao funcionamento da administração pública municipal. O decreto também suspende a realização de cursos, treinamentos, palestras, capacitações e exames periódicos, a fim de evitar as aglomerações de servidores no mesmo local. As secretarias municipais também poderão suspender ou remanejar as férias concedidas a servidores neste período de emergência. O decreto estabelece em caráter excepcional e temporário a possibilidade de trabalho em sistema de home office, com ou sem acesso remoto aos servidores e empregados públicos municipais dos seguintes grupos de risco. Gestantes e lactantes com idade igual ou superior a 60 anos, com morbidade atestada e portadores de doenças respiratórias crônicas, devidamente comprovadas por laudo médico. Olha, na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, usou as redes sociais para declarar ponto facultativo no município para amanhã, sexta-feira, também como forma de prevenção ao coronavírus na cidade. Pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Estou aqui no gabinete, no Palácio Bernardino Monteiro. E tomei uma decisão hoje, mais uma medida para a gente controlar o avanço do coronavírus na nossa cidade. Estou declarando ponto facultativo nesta sexta-feira, amanhã, dia 20 de março, para a gente promover ainda mais o isolamento social. Essa é a única medida que nós conseguimos impedir com que o vírus avance aqui na nossa cidade. Importante lembrar que ainda não temos nenhum caso registrado do coronavírus em Cachoeiro, então temos que tomar essas medidas um pouco mais avançadas para conter o avanço do vírus aqui na nossa cidade. Está legal? Bom, e agora a gente muda de assunto para falar de segurança no trânsito, porque a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro promoveu uma ação de incentivo ao uso do cinto de segurança no centro de Cachoeiro. Com o tema cinto de segurança, use no carro ou depois na cadeira de rodas, motoristas eram abordados no sinal da Praça Gerônimo Monteiro, no centro da cidade, recebendo folhetos explicativos sobre o uso de um dos itens mais importantes para os motoristas e caronas. Um trabalho realizado em parceria entre o Departamento de Educação de Trânsito, Agentes de Trânsito e o projeto Mova-se. É comum, Samuel, você verificar os carros que estão passando aqui no centro de cidade. De cada dez carros, você nota que tem seis a sete motoristas ou passageiros que não estão usando sem segurança. Então, nós da Educação de Trânsito, nós estamos fazendo a nossa parte, quer dizer, a Prefeitura está fazendo a parte dela. Agora, nós dependemos que o motorista faça a sua parte. É uma parceria, é um trabalho em conjunto, é evitar multa de trânsito, é evitar acidentes. Então, nós dependemos do apoio da sociedade para que nossas campanhas continuem dando certo. Além de motoristas, pedestres também eram abordados e recebiam folheto. Não usar o cinto de segurança é uma infração grave. O condutor perde cinco pontos na carteira e ainda cabe multa de R$ 192. Nós da Educação de Trânsito, apesar de existir a infração, nós não estamos preocupados com a infração, com a pontuação e o pagamento da multa. Nós estamos preocupados com a conscientização e o bem-estar dos nossos condutores. A ação teve foco intenso para o uso de cinto de segurança não só dos motoristas, mas também para os caronas, principalmente no banco de trás. As estatísticas demonstram que 90% dos passageiros que sentam no banco de trás, eles não usam cinto de segurança. Você pode verificar aí as pessoas que sentam no banco de trás, não usam cinto de segurança. Quando tem, Samuel, o impacto, essas pessoas são jogadas para frente e elas acabam atingindo o próprio motorista e até próprio o passageiro do banco da frente. Elas batem a cabeça, devem dar trabalho à medula cervical, né? Aí acontece ficar paraplégico ou tetraplégico porque não está usando cinto de segurança. Usar o cinto de segurança no banco traseiro também é um item que a gente deve ficar atento para isso. Tem que ficar atento, hein? Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do Sul do Estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e até lá!